Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o tutorial da música Pode Morar Aqui do Thea Rubia. Eu postei o tutorial na terça-feira, então se você ainda não viu, vai lá ver, porque é muito importante você assistir o cover pra você entender o que eu tô falando aqui no tutorial. Lembrando que eu vou passar o tutorial pra vocês no tom que eu toquei, não é o tom original e eu coloquei no tom que ficou confortável pra minha voz. Então se você quiser tocar no tom original, tem vários aplicativos de cifra que você pode pegar no tom original e você pode aplicar o jeito que eu toquei com esses acordes. É só você substituir através da cifra, tá bom? Então, vamos lá! Uh, coloquei em mãos! E pra começar, nós vamos identificar os dedos, as cordas e as casas. Os dedos vão ser 1, 2, 3 e 4. As cordas a gente vai contar de baixo pra cima. 1, 2, 3, 4. E as casas? 1, 2, 3 e 4. Nós vamos utilizar apenas 4 acordes pra tocar essa música. São eles. O Ré, que a gente vai colocar os 3 primeiros dedos nas 3 últimas cordas na segunda casa. Esse é o som. O Lá, que a gente vai colocar o primeiro dedo na terceira corda na primeira casa. E o segundo dedo na quarta corda na segunda casa. O Fácio seguido menor, que a gente vai só acrescentar o nosso terceiro dedo aqui na segunda corda na segunda casa. Pra ficar mais fácil pra vocês já realizarem. Segundo dedo na quarta corda na segunda casa. Primeiro dedo na terceira corda na primeira casa. E o terceiro dedo na segunda corda na segunda casa. E o quarto e último acorde é o Mi, que a gente vai colocar o primeiro dedo na primeira corda na segunda casa. E o terceiro dedo a gente vai cobrir as 3 últimas cordas na quarta casa. Se você preferir, você pode fazer assim, se é com a peçana. Aí você vai colocar os seus 3 últimos dedos aqui nas 3 últimas cordas na quarta casa. E esse é o primeiro dedo, tem que continuar na primeira corda na segunda casa. É o mesmo som. Eu não gosto de fazer desse jeito, eu não acho prático. Mas tem muita gente que prefere, então você pode fazer assim. E vamos pra batida. Bom, no começo da música a gente não vai fazer batida. A gente vai dar apenas um toque. Só que esse toque a gente não vai fazer como normalmente eu faço, assim. A gente vai fazer puxando as cordas. E como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o nosso polegar, empurrando pra baixo a quarta corda. O nosso indicador puxando pra cima a terceira corda. O nosso dedo médio puxando pra cima também a segunda corda. E o nosso anelar puxando pra cima também a primeira corda, assim. Toda vez, se a gente mudar de acorde, a gente vai dar um toque aqui. Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando o barulho dos seus passos A gente não vai fazer isso quando mudar de acorde apenas. A gente vai fazer sempre no primeiro tempo de cada compasso. Carol, não sei teoria musical. Aprenda. Mas, eu vou ensinar pra vocês. A gente vai contar a música assim, ó. Um, dois, três, quatro. Aí vai ficar Um, dois, três, quatro. Um, dois. Minhas lamparinas Estão lá Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção Mas, fiquem tranquilos se vocês não entenderam Que na cifra vai estar mostrando pra vocês os acordes E toda vez que aparecer o acorde Você acompanha pela letra. Você tá cantando, vai aparecer um acorde em cima da letra que você tá lendo Então, significa que é a hora de você Entendeu? Aí, depois, sim. A gente vai começar a fazer a batida mesmo. A batida, de maneira simplificada Seria baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Só que eu fiz de um jeito diferente Sem simplificação Pra vocês entenderem como eu fiz Eu dividi ela em três partes Porque é consideravelmente longa Mas, fica tranquilo, que ela é bem fácil Bom, na primeira parte dessa batida A gente vai fazer baixo, cima, bafa Na segunda parte, a gente vai fazer cima, baixo, cima, bafa Aí, como é que fica essas duas partes juntas? E a terceira parte vai ficar Cima, baixo, cima E já vai emendar com a primeira parte Baixo, cima, bafa Cima, baixo Cima, bafa Cima, baixo Cima Entenderam? Nessa passagem da terceira parte Pra primeira parte A gente vai dar um toque pra cima Primeira Aí vai começar de novo a batida, certo? Então a gente vai dar uma pra cima Baixo, cima, bafa Cima Cima É só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Aí nessa parte já muda de novo A gente vai fazer baixo, cima, bafa Baixo e muda Música Terminou essa parte Que vai estar um monte de acorde pertinho Já volto a batida normal Nossa Carol, mas você fez uma bagunça na música Não gente Calma Eu fiz o tutorial detalhadinho Parece que é uma coisa mega difícil Mega grande Mas não é Vocês podem olhar no cover Que fica de uma forma super natural Você pode começar a música Com a batida Pode continuar a batida A única coisa que você realmente vai ter que fazer É ter que fazer isso daqui Porque aqui a batida vai ser dividida Não tem como não fazer Porque isso vai ficar super esquisito Agora que vocês já sabem Parte por parte como vai fazer Vocês vão voltar lá no cover E vocês vão ver como é que eu apliquei isso na música Beleza? Me conta aqui nos comentários se você entendeu Se você ficar com alguma dúvida Pode falar pra mim Pode falar pra mim lá no meu direct também Que eu gosto muito de ajudar vocês Eu estou totalmente disposta A ouvir as dúvidas de vocês É isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esqueçam De se inscrever aqui no canal Deixar o seu like no vídeo Compartilhar esse vídeo com todo mundo Compartilha com aqueles seus amigos Que também tocam E ver se vocês vão aprender essa música Espero que você tenha conseguido entender Pra que você possa tocar também Me sigam lá no meu Instagram Arroba carol com dois L E a Almeida com dois E Agora também fiz um TikTok A pedido de vocês É a mesma arroba do Instagram Me sigam lá Que breve postarei algum vídeo lá pra vocês E é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau